Olá meus amigos, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta trazendo informações importantíssimas nesse vídeo que está apenas começando. Atenção, auxílio de R$ 600, o Ministério Público Federal do Ceará solicitou revisão de pedidos negados. O que acontece? Muita gente tem direito a uma contestação. Você fez o seu cadastro e a sua análise demorou, demorou, demorou e quando saiu o resultado saiu análise negada. O que acontece? Muita gente tem direito a fazer uma contestação, apenas uma. E aí, por motivo, e você fez a sua segunda contestação, essa contestação mais uma vez foi negada. E até mesmo outros nem o resultado conseguiram obter. E agora? Se eu fiz o cadastro uma vez, foi negado e tive a oportunidade de fazer mais uma, no caso somando são duas, e agora perdeu tudo, tento fazer pela terceira vez, já nem abre o espaço para que eu possa preencher os dados. Quer dizer que agora eu perdi todas as chances? No vídeo que está apenas começando, vou falar sobre essa situação. É uma decisão que o Ministério Público Federal do Ceará pediu, que haja uma avaliação, ou melhor, uma reavaliação. E se for aprovado, você terá mais uma oportunidade, porque essa análise, você não pode ficar assim nessa situação. Se você está dentro de todas as regras, se enquadra dentro de todas as regras exigidas pelo governo federal, pessoas que estão desempregadas, pessoas que são microempreendedores, autônomos, enfim. E por que não receberam? E pior de tudo, duas vezes, duas tentativas, a primeira e depois a contestação e o resultado saiu negado. Vamos falar sobre esse vídeo que está apenas começando a partir de agora. Aumenta aí o som, aumenta aí o volume. A esperança é a última que morre, não é verdade? Olá, meus queridos, eu sou Alex Silva, meus amores, comunicador, publicitário, pesquisador, radialista, há mais de 20 anos trazendo sempre a boa informação, deixando você à paz de tudo. Pois é, ó, é o seguinte, logo no início desse vídeo eu já peço para você dar um joinha, tá? Dá logo um joinha, é muito importante você fazer isso. Aqui embaixo, você está vendo aqui um like, essa forma assim, clica nele, é uma forma, eu agradeço você fazendo isso, tá? Faz isso aí, clica por gentileza. Já nesse outro lado aqui, você vai ver o nome inscrever-se, destacado em vermelho. Se inscreve no canal, muita gente visita, mas aí não se inscreve, está perdendo tempo. Porque você fazendo isso, você se inscreve aqui no canal e clica no sininho ao lado. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Olha só, toda vez que tiver uma novidade, um vídeo novo, um material novo, o YouTube irá avisar você, muito rápido, de uma forma prática. Então faz isso, fez isso? Então, ó, obrigado, está se juntando aí a milhares de amigos espalhados por todo esse Brasil, abençoado por Deus. Vamos às informações nesse momento? Pessoal, é o seguinte, o Ministério Público Federal do Estado do Ceará solicitou que os pedidos negados do auxílio emergencial sejam reavaliados pelo governo federal e também pela Dataprev, que é a empresa de tecnologia e informações da Previdência. O pedido vale para todo o Brasil e foi feito pelo procurador Oscar Costa Filho. Para entrar em vigor, o pedido deve ser analisado pela Justiça. O procurador afirmou que o Ministério Público Federal do Ceará recebeu centenas, milhares de casos e pedidos negados. E o pior de tudo, não só uma, mas duas vezes. A primeira vez que o resultado saiu negado, teve a segunda oportunidade de fazer a sua contestação e, por incrível que pareça, foi negado mais uma vez. E agora não consegue nem ter o acesso. Mesmo digitando o CPF, a resposta que vem é que você não tem essa opção, ou seja, não tem outra chance. E aí? Mas a pessoa se enquadra em todos os critérios. Pois é, o órgão não tem acesso à informação de quantos pedidos foram negados. O Ministério Público Federal justamente faz esse argumento. O auxílio emergencial, é só lembrar que foi criado como benefício para os trabalhadores informais durante esse problema que estamos enfrentando aqui no Brasil e em todo o mundo. Benefício de 600 reais, esse valor de 600 reais é pago durante pelo menos os três meses, para quem é aprovado, poderá inclusive ser estendido por quatro, cinco, seis meses. E se fala que isso pode ser estendido até o final do ano, até o mês de dezembro de 2020. O procurador, ele afirmou, entretanto, que muitos do que tiveram pedido negado, alegaram a falta de transparência no sistema, além de falta de informação sobre o motivo do cadastro ter sido negado. Simplesmente não apresenta qual foi o motivo, já pela segunda vez que foi negado o seu cadastro. Aliminar proposta suspende a negativa, com ela o governo federal, junto com a data breve, teriam que analisar novamente os cadastros negados e dar informações para que o beneficiário realmente possa recorrer. Então, vamos aguardar se realmente vai ser aprovado, se a justiça vai dar causa de ganho. Espera-se, os bastidores, que sim, porque muitos, milhares, milhões de brasileiros, já se fala em torno de 30 milhões de brasileiros que tiveram aí a sua análise negada, já duas vezes. E aí são pessoas, boa parte dessas pessoas, talvez mais de 70%, elas se enquadram em todas as regras exigidas pelo governo federal. Mas, mesmo assim, simplesmente não tiveram as suas análises aprovadas. Então, vamos aguardar. A expectativa é de que isso possa acontecer ainda no início dessa próxima semana, tá? A partir do dia 18, 19 de maio, vamos aguardar. A justiça no Brasil é lenta, mas espera-se que nesse momento, devido a esse problema, acelere essa situação que a justiça analise, dê logo o resultado, para que essas pessoas não esperem mais e, sim, tenham uma nova oportunidade para ter esse valor de R$ 600,00 como direito adquirido. Qual é a sua opinião? Você é a favor desse, você é a favor da atitude do Ministério Público Federal do Ceará? Você acha que outros ministérios também deveriam fazer a mesma coisa em outros estados, como São Paulo, Rio, Pernambuco, enfim? Já que isso não acontece apenas no Ceará e em todo o Brasil. São casos e mais casos que a gente escuta, que a gente ouve, que a gente testemunha pessoas como pais de famílias, mães solteiras, responsáveis diretamente pelo sustento da casa, que se enquadram em todas as regras, que não recebem nenhum benefício previdenciário, como aposentadoria, auxílio doença, como pensão. Pessoas que se enquadram em todas, 100% em todas as regras exigidas pelo governo federal. Mas mesmo assim, não tiveram sua análise aprovada. E pelo contrário, negada. E ó, duas vezes, duas vezes, aí já falta tudo no seu armário. As pessoas estão numa escassez e ainda mais essa lentidão. É por isso que é muito importante você fazer os seus comentários aqui embaixo. É muito importante. Qual a sua opinião? Faz seus comentários aqui embaixo, tá? Se é a favor, já era pra ter acontecido isso? Ó, eu tô lá no Instagram, tá, pessoal? Lá no blog Alex Silva. Se você quiser também ser meu amigo, estarei lá. Já deixei mais de 300 perguntas que as pessoas, que os colegas fazem, os amigos fazem. E eu já respondo uma por uma e já deixo pronto, tá? São vídeos com 10 até 15 segundos. Mais de 85% das suas dúvidas você estará tirando também lá no Instagram. Blog Alex Silva, Alex com X, blog Alex Silva. Tá certo? Também tô lá no Facebook, tá? Num grupo público, grupo aberto. O nome do grupo é É Benção Pra Você. É Benção Pra Você lá no Facebook. Obrigado pelo carinho. Vamos torcer que esse resultado da justiça saia o mais rápido possível. E que você que está enfrentando essa situação possa finalmente ter êxito e ter oportunidade de receber o seu auxílio emergencial. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço e até a próxima. Bye, bye, pessoal. Tchau, 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 tchau E aí